Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática da PRF, você já tentou de tudo, mas não consegue aprender essa matemática sespiana, cara, vem comigo, que esse vídeo, com certeza, é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos aprender a estudar matemática para o concurso da PRF. Com certeza, com o método MPP, a história com a matemática no SEBRASP, no antigo SESP-NB, vai ser diferente. Gente, vamos juntos até o final, porque eu tenho certeza que lá na frente, se você seguir o passo a passo do método, vai dar tudo certo. É uma jornada onde vamos chorar, vamos sorrir, mas, cara, no final vai dar tudo certo. Sempre juntos. Legal? Então, pessoal, não vou enrolar, já vou direto ao ponto. Vamos lá, aumenta o som, sorrisão no rosto, e olha aí na tela, pessoal. PRF, como aprender matemática, parte 18. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agito. Aqui, olha. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Antes de começarmos a detonar as questões, recadinhos de sempre, né? Abaixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí o material para vocês. E caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Legal? Ativando as notificações. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar aí um aviso para você. Agora, pessoal, está aqui. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Tudo lindo. E simbora. Primeira questão na tela. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Para cima do SEBRASP. Para cima do SESP NB. Olha aí a primeira questão. Com respeito ao número de possibilidades lógicas de ocorrência de um evento, julgue o item seguinte. Suponha que na apreensão de um lote de 60 DVDs pirateados, constatou-se que 12 eram de show e 8 eram de filmes de ação. Nessa situação, é igual a 0.8 a probabilidade de que um DVD escolhido ao acaso nesse lote não seja nem de show e nem de filme de ação. Vamos lá. Probabilidade pelo método MPP. Olha a formulazinha. Probabilidade de um evento. Vamos lá. É o que eu quero sobre o total. Essa é a formulazinha do método MPP. Ah, Marcão. Casos favoráveis sobre casos possíveis. É a mesma coisa. Mas pega a visão. Opa, está dando chabum aqui na caneta. E também está um calorzinho aqui. O inimigo está tentando agir aqui na nossa aula. Cabeça de gelo. Tranquilão. Vamos lá. Probabilidade de um evento. Agora vai. É o que eu quero sobre o total. Primeira coisa. Vamos encontrar o total de casos. Então, quantos DVDs pirateados foram apreendidos? Está aqui. 60. Então, qual é o total de resultados aí? Nessa apreensão. 60. Olha como é fácil. Eu tenho 60 DVDs. Esse é o total apreendido. Agora, desse total, o que eu quero? Desse total, o que eu quero? Aí é a pergunta. Eu quero os DVDs que não são de show e nem de filme de ação. Bom, para encontrar os DVDs que não são de show e nem de filme de ação, vou ter que diminuir. DVDs de show, 12. DVDs de filme de ação, 8. Então, 12 mais 8 vai dar 20. Então, eu tenho 20 DVDs de show ou de ação. Dá um total de 20. Só que eu quero os DVDs que não são de show e nem de filme de ação. Então, eu vou diminuir. 60 menos 20 vai dar quanto? 40. Então, desses 60, eu quero 40. Aí, fatality, né? Fatality. É só jogar na formulazinha. Probabilidade desse evento ocorrer vai ser igual a 40 sobre 60. Legal? Simplificando aqui por 20, isso aí vai dar 2 terços, né? Aí, pessoal, vamos lá. 2 terços é igual a 0,8? Não. Não é igual a 0,8. Eu vou te provar isso agora. 2 terços é 2 dividido por 3. Coloco 0 e aqui coloco 0 e a vírgula. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 resta 2. Coloco 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. Ou seja, vai dar 0,6666. vai dar 0. Vou até colocar aqui a dízima. Vai dar uma dízima periódica. 0,66 e assim sucessivamente. Agora, olha lá o que ele está falando no item. Nessa situação é igual a 0,8? A probabilidade de que um DVD escolhido ao acaso não seja nem de show e nem de filme de ação? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Vamos olhar aqui a palavra e passamos aí para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de volume. Onde o aluno teria que saber que a fórmula é a aplicação direta da fórmula. É importante que o aluno saiba a fórmula. Então, vamos lá. Julgue o item a seguir acerca de um reservatório de gás que tem a forma de uma esfera de 10 metros de raio. O volume desse reservatório é igual a 4.000 pi metros cúbicos. Aí, o aluno teria que saber a fórmula. Qual é a fórmula do volume da esfera? 4 terços de pi r ao cubo. Aí, é só substituir. Se sabe a fórmula, a questão é ridícula. Vai ficar 4 terços de pi vezes 10 ao cubo. Por quê? O raio vale quanto? 10. Não é isso? Aqui, no probleminha. É uma esfera de raio 10. Aí, tranquilidade. No talento, a gente vai matando aqui a questão. O volume vai ser igual a 4 terços de pi vezes 1.000. Resolvendo ali o probleminha, vai ficar 4.000 pi sobre 3 metros cúbicos. Aí, olhando ali a resposta, ele esqueceu do 3, né? Ele está falando que é 4.000 pi. Só que ele esqueceu de colocar o 3 embaixo. Então, essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, significa que o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? errado. Aplicação direta de fórmula. Não tem muito o que falar. E simbora. Próxima questãozinha. Olha aí na tela. É uma questãozinha de função. Em um sistema de coordenadas ortogonais x ou y, os gráficos das funções tal, 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 olha a palavrinha mágica, se interceptam nos pontos. Nesse caso, a mais c é igual a 3. Pessoal, palavrinha mágica. Interceptam. Sempre que ele falar que as funções se interceptam, você tem que igualar as funções. Falou que se interceptam iguala as funções. Não fica trocando ideia, não. Escuta o paizão aqui. De boa. Legal. Fica debatendo. Ah, por que isso? Por que aquilo? Aquela agonia, aquele desespero. Calma. Estou aqui para te ajudar. Então, são detalhes. São palavras que nos auxiliam. Interceptam. Opa! Falou que duas funções se interceptam, iguala. Você vai ter que igualar as funções. Então, eu vou pegar essa função do segundo grau e vou igualar a essa função do primeiro grau. Aí, eu consigo encontrar esses pontos. Legal? Então, vai ficar aqui. x ao quadrado no talento. Menos 2x menos 3 é igual a x mais 7. Beleza? Aí, eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 menos x menos 7. Isso. Igual a zero. Para resolver a equação, eu preciso jogar todo mundo para o outro lado. Então, como ficaria aqui a parada, pessoal? Ficaria x ao quadrado menos 3x menos 2x com menos x vai dar menos 3x. E menos 3 com menos 7 vai dar menos 10. Isso igual a zero. Aí, eu vou resolver aqui, pessoal, por soma e produto. Só que de uma forma um pouco diferente. diferente. Ah, Marcão, fiz menos b sobre a e c sobre a. Beleza? Só que eu vou te passar aqui uma outra visão. Se você ainda não conhece, eu vou te passar uma outra visão. Sempre que o a for positivo e igual a 1, tá? O a positivo e igual a 1, a soma das raízes vai ser o oposto do b. Olha que interessante. Então, se o b é menos 3, a soma é 3. É sempre o oposto. E o produto das raízes vai ser igual a c. Então, o produto das raízes vai ser igual a menos 10. Aí, você tem que encontrar dois números que somados de 3 e multiplicados menos 10. Seria o menos 2 e o 5. Tá aí as minhas raízes. Legal? Menos 2 e 5. Agora, através dessas raízes, eu vou encontrar os pares ordenados. E, consequentemente, eu vou matar a questão. Vamos lá. os valores encontrados para o x foram menos 2 e 5. Então, vamos lá. Considerando o x como menos 2. Sabemos que temos dois valores para x. Mais uma coisa de cada vez. Então, para o x é igual a menos 2. Qual é o y correspondente? Para achar o y correspondente, é um pao ordenado, x e y. Se eu tenho o x, consequentemente, eu tenho o y. Função rima com substituição. Só coloca isso na tua cabeça. Se você tem um, consequentemente, você tem outro. É só substituir. Eu posso escolher a primeira função ou eu posso escolher a segunda. Vamos lá. Qual é a mais fácil? Qual é a função mais agradável? Vamos lá. Olha para dentro do seu coração. Qual é a função mais fácil de se trabalhar? A primeira ou a segunda? Com certeza, por mais que você seja do contra, por mais que você tenha esse ódio dentro de você da matemática, com certeza você vai falar que é a primeira. Tanto faz. Pode usar a primeira ou a segunda. Eu sei que a galera do contra vai querer usar a segunda. Nada contra. mas se você usar a primeira vai dar o mesmo resultado. E a primeira com certeza é mais agradável. Então, vou usar aqui a primeira para achar o valor do y. Legal? Então, para o x igual a menos 2, qual é o valor do y correspondente? Aí, eu vou olhar lá para a função. A função é essa daqui. y igual a x mais 7. Aí, é só jogar ali no lugar do x o menos 2. Aí, vai ficar como? y igual. Aí, eu vou substituir menos 2 mais 7. Quanto é que dá menos 2 mais 7? Pô, vai dar 5. Legal! Já formei aqui o meu par ordenado. Qual é o meu par ordenado aqui? menos 2 e 5. Deixa eu ver se cortou ali. Estou no cantinho ali da tela. Vamos ver se cortou. Não? Legal! Então, formei ali o meu primeiro par ordenado. Agora, vamos lá. São dois valores para o x, né? Menos 2 e 5. Agora, eu vou considerar o x valendo 5. Então, para o x valendo 5, qual é o y correspondente? Vai ficar 5, né? Só substituir. Então, vai ficar ali 5 mais 7, né? y vai ser igual a 5 mais 7. Quanto é que dá 5 mais 7? Vai dar 12. qual é o par ordenado que vamos formar aqui? Par ordenado 5 e 12. Como ele quer o valor de a mais c, é só olhar ali no par ordenado. Ó, o a vale quanto? Menos 2. E o c vale quanto? 5. Aí, é só somar. Menos 2 mais 5. Menos 2 com mais 5. Vai dar quanto? 3. Olhando ali o item, vamos ver se está certo ou errado. Nesse caso, a mais c é igual a 3? Sim. A informação está correta. Então, na nossa prova, o item estaria certo. Então, pessoal, essa é a matemática sespiana. Essa é a matemática do sesp NB. É chatinha, é cheia de detalhes, mas é assim. É isso que vai acontecer na sua prova. A olhinha ainda não acabou. É só para a gente trocar uma ideia, para relaxar, porque eu sei que o teu olhinho está igual o da Hello Kitty, né? Caramba, Marcos, que questão sinistra. Caraca, eu nunca vou aprender isso, cara. vai. Basta você dar o primeiro passo, que é acreditar em você. A gente pode fazer o melhor material, te proporcionar aqui o melhor conteúdo do mundo, mas se você não acreditar que é possível, eu estou até com essa camisa aqui, né? O impossível é possível. Cara, não vai rolar. Você tem que acreditar em você. No final, eu sempre falo do curso, né? Aqui a gente está falando da PRF, né? A gente tem um curso específico, é um concurso que sabemos que é mega concorrido e a matemática, ela faz toda a diferença nesse concurso. É aquele pontinho que você, cara, que realmente pode tirar a sua vaga. Legal? E como eu vou provar para você, né? Resumindo a parada, que o nosso método funciona. O que eu tenho que fazer para mostrar para você? Ah, Marcos, não, pô, eu acredito, mas sempre tem um infiel que não acredita. Então, pessoal, o relato, os depoimentos dos nossos alunos é a prova real que temos e precisamos compartilhar isso com vocês. Precisamos compartilhar isso com vocês para você ver que é possível. Então, rapidez, não acabou a aulinha. Tem uma questãozinha aqui para a gente quebrar. É só para você ver que realmente estamos mudando a vida das pessoas. Estamos mudando, de fato, a vida das pessoas. Olha o depoimento da Maristela. Rapidinho. Gratidão por proporcionarem a muitas pessoas que têm bloqueio com a matemática. uma nova visão por ser tornar um método que prende a atenção e a vontade de aprender a cada vídeo, a cada assunto abordado. Realmente, é um comparativo ao Netflix. Quando assistimos a um vídeo e entendemos o tema, queremos o quê? Avançar. Maristela Silva. Então, pessoal, por isso que a gente às vezes brinca, é o Netflix MPP, porque os nossos alunos no nosso curso, com o método, com a nossa maneira de ensinar, o cara começa a maratonar os vídeos como se fosse uma série do Netflix. Ele não tem vontade de parar de estudar. Realmente, mudamos a visão dos alunos. Tem aluno até que, depois de estudar com a gente, o cara faz até matemática, por incrível que pareça. O ódio, ele se transforma em amor. E, cara, é o que nós falamos aqui. Acreditamos muito que é possível mudar essa história, esse trauma que você tem com a matemática. esse método, pessoal, ele vem ajudando milhares e milhares de pessoas e eu tenho certeza que o método pode ajudar você. Legal? Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Falamos aqui da Maristela. Agora, vamos lá. Ah, olá, olá, olá. Beleza, tem mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Vamos de análise combinatória. para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão serão designados um delegado, três agentes para a segurança da equipe da operação e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com quatro delegados, entre eles o delegado Fonseca, doze agentes, entre eles o agente Paulo e seis escrivantes, entre eles o escrivão Estevão. Em relação à situação, julgue o item. A quantidade de maneiras distintas de se escolher os três agentes para a operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80. Então, pessoal, eu vou formar uma equipe, eu tenho dois agentes e quero formar uma equipe com três. Opa, equipe, palavrinha mágica, formação de equipes, formação de comissões, são palavras-chave, o probleminha é de combinação. Então, quer formar um agrupamento de pessoas, cara, o probleminha é de combinação. Então, já tem as palavras, comissões, equipes, turmas, então, eu já sei, pessoal, está aqui a palavra-chave, eu já sei por essa palavrinha aqui que o probleminha é de que? É de combinação. Só que, vamos lá, como é que eu vou formar essa combinação? Vou montar um esqueminha aqui para você. Eu tenho doze agentes, não é isso? Dentre eles, está o agente Paulo, eu tenho doze agentes e, entre eles, o agente Paulo. Com esses doze agentes, eu quero formar uma equipe com três. Só que o agente Paulo, ele já está na equipe. Isso já é um fato. Então, na verdade, eu não tenho mais três vagas. Olha o esqueminha, eu tenho quantas vagas? Duas. porque o agente Paulo, já sabemos que ele está na equipe. Então, olhando ali o esqueminha, eu não tenho mais três vagas, eu tenho duas. Eu tenho duas vagas para quantos agentes? Para onze agentes. Porque o Paulo já está na equipe. Então, vai diminuir também no total de agentes. Então, eu tenho três vagas. Aí, a gente já sabe que o Paulo está ali dentro. Então, se o Paulo está ali dentro, sobraram quantas vagas? Duas. Só que duas vagas, para quantos? Para doze? Não, para onze. Porque o Paulo já está dentro da equipe. Então, pessoal, como é que eu vou fazer aqui a minha combinação? Vai ser combinação de onze para dois. Acabou. Combinação de onze para dois. Método da MPP. Onze abre dois. Aí, eu vou abrir aqui dois números. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão. Pou, pou, dez dividido por dois, vai dar cinco. Onze vezes cinco, vai dar quanto? Cinquenta e cinco. Deixa eu ver se cortou ali. não, não cortou. Agora, é só comparar. Vamos lá. A quantidade de maneiras distintas de se escolher os três agentes para operação de forma que um deles, seja o pau, é inferior a oitenta? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, o item está certo, e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito, mas é isso aí, pessoal, não vá embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Está aqui o nosso curso específico para PRF. Está legal? Então, se você tem um sonho de ser PRF, mas por causa da matemática isso ainda não aconteceu, você já tentou várias vezes e não rolou ainda por causa da matemática, está aqui a solução para o seu problema. Beleza? Dá uma olhadinha aí, o Júnior está colocando aqui o link do curso e o telefone dele de contato. Entre em contato com ele, que ele vai te passar todas as informações. E um aviso, esse curso, pessoal, por causa da pandemia, tudo mais, ele está com um valor muito acessível. Vamos mudar esse valor. Então, aproveite para você comprar com esse valor que estamos oferecendo, porque esse valor vai ser mudado. O que nós oferecemos nesse curso, esse valor é mínimo. Está legal? Beleza? E, por fim, não, vou falar aqui de mais alguma coisa que eu não estou lembrando, do canal. Entre para o nosso canal, sempre dá um branco, entre para o nosso canal do Telegram, porque entrando para o canal do Telegram, você terá acesso ao resumo dessa aula. Então, não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. Agora sim, para finalizar a minha mensagem. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. É o que eu venho falando nas aulas. Vai chegar um momento, o primeiro contato é sempre o YouTube, as aulas gratuitas, aí você gosta da nossa metodologia, mas chega um momento que você percebe que não está tendo aquela evolução, porque a matemática realmente é problemática. E vai chegar o momento que você vai ter que investir. Tomara que você não tome essa atitude tarde demais, nas vésperas da prova, achando que vai acontecer um milagre, porque matemática tem que antecipar. Agora, claro, se você manda bem em matemática, se você é bom, estudou numa escola boa, está aqui só parando as arestas, legal. aí o conteúdo do YouTube já é o que você precisa, só parar, só fazer os exercícios, mas a gente sabe que a maioria não tem essa facilidade e tem trauma, pânico realmente da matemática. Então, pessoal, você tem que rever isso, porque o erro acontece aí, de você esperar, vou esperar sair o concurso para poder comprar o curso, só que aí você tem ali dois meses para estudar, e cara, em dois meses não dá para a gente recuperar aquele histórico escolar que você deixou lá atrás, porque o problema não está aqui na frente, está lá atrás, e a maioria do aluno não quer entender isso, tem que dar um passo atrás para poder seguir, não só para a PRF, porque nós aqui temos vários cursos, já definiu a banca da PN em Pará, entendeu, nós temos um curso, então, pessoal, reflita sobre isso, agora aqui, lá, não, tenho facilidade em matemática, aí vai na sua deficiência, ah, não, preciso investir em português, em direito, em legislação, então, cara, você tem que ir aonde você tem mais dificuldade, tá, então, se o seu problema é a matemática, então, dá uma olhadinha aí nesse curso, que com certeza vamos mudar isso daí, não espere sair no edital, porque você vai ter menos tempo para estudar, legal? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, e matemática, o quê? Para passar, valeu, abraço.